A Assembleia Nacional deverá ratificar o acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, na sua segunda reunião plenária ordinária, marcada para o dia 24 deste mês. O referido instrumento jurídico, agendado na Conferência de Líderes Parlamentares, foi aprovado esta quinta-feira por unanimidade pelas comissões especializadas da Assembleia Nacional. O Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-membros dos Países de Língua Portuguesa foi assinado a 17 de julho de 2021, durante a 13ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo dos Países da Cplp, que ocorreu na capital angolana, Luanda. O acordo jurídico visa o estabelecimento de um quadro legal que resulte na criação de um ambiente potenciador de oportunidades e benefícios mútuos para os povos dos países da comunidade, tendo em vista a promoção do desenvolvimento econômico, social e cultural.